Pô, verdade, calma aí, calma aí. Palmito. Palmito. Água. Fogo. Terra. Ar. Casa. Vida. Verdade. Mentira. Mano, a verdade sempre tá perto, tá? Real. Realista. Realismo. Micareta. Como que micareta não tem, véi? Real. Dinheiro. Dinheiro. Economia. Venda. Compra. Carro. 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 Ônibus. Ônibus. Nossa. Que que eu apertei? Ônibus. Vag... Que vagina, véi? Carrinho. Tortinha. Bolo. Tortinha. Padaria. Narguile. Narguile. Thomas Vicari. Valeu pelos 12 meses. Tamo junto. É nóis, meu guerreiro. Ô, eu não sei o que eu boto. Real? Falso. Bolo. Ó. Dinheiro, venda, compra, verdade, economia, transação. Transação. Transação não é. Casa. Prédio. Carro. 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 Caralho. Bolo. Mano. Real. Dólar. Euro. Americano. Nota. Cédula. 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 Valor. Dólar. Real. Libra. Moeda. Centavos. Carteira. Carteira. Calro. Carteira. Valet. Figuer. Calro. Verdade. Fic de cedes. Fic de cendal. Onde? É... Dólar, moeda, euro A J Banco Depósito Saque Caixa Cifrão Violão Violão, violoncelo Pô, esses dias eu vi um tiktok De um cara que ele é violoncelista É, é isso Que é o cara que toca violoncelo Ele toca... Oi, e ela zica, hein O teclado tá com problema hoje, mano Eu tô meio mole hoje Deixa eu explicar, minha mão tá meio assim, ó Sr. New Valeu pelos 100 bits Pânicaçapo, valeu pelos 4 meses Sr. New, valeu pelo sub também Dólar Moeda, banco, euro Dólar, moeda, tá perto, hein Valor não é Compra não é Venda não é Moeda não é Dólar não é Euro não é Real ou não é Real ou não é? 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 Sr. Neil, valeu pelo 5 subgift, meu guerreiro Tá doido? Obrigado pelo 5 subgift, Sr. Neil It's not new Dollar Dollar Pré-checa? Ele tá pesquisando? Não, não, não Eu tava vendo, mano, eu tô recebendo muito e-mail, velho Fui ver o que que era Não aguento mais receber e-mail E-mail Caralho, mano Loja Caralho, como não é loja Trato Contrato Seita A canta meio torta, eu tô louco Ah, deve tá Hoje em dia ainda, o dólar do preço que tá Leléo Cardoso, valeu pelos 3 meses, meu guerreiro Moonlighter, joguinho roguelike É de fazer lojinha, você iria gostar Moonlighter, manda lá no Reddit, tem as morais, Leléo Ana Guedes, valeu pelos 5 meses Markito, XDD, valeu pelo Prime também Euro Ah, inglês Americano Espanhol Gringo Exterior Cambio Casa de cambio Não é? Turismo Turismo Turista Cambio, como não é cambio? Oh my god Casa de cambio Exchange House Como que é casa de cambio? O que tem a ver com casa de cambio? Eu ponho na casa de cambio Comprar Dólar Outra moeda Para viajar Viajen Para viajar para o exterior E para comprar NFT Para comprar faca no CS Câmbio Giz a S Valeu pelos 6 meses Comprar Vender Trocar Trocar Câmbio velho Dólar Dólar Moeda Aeroporto Mercado Transação não é Conta corrente Banco Bancário Bancário Caralho velho O que tem a ver com dinheiro? Imposto Taxa Alfândega Alfândega Almundega Nossa Ah, foda-se também Boleto Juros É foda Eu olhei o chat É foda Eu olhei o chat Eu olhei o chat Eu dei não Valeu pelo Prime E foi você que me Spoilou a resposta Olhei o chat Mas Ah, mas vai Eu mandei dólar Eu quase ganhei Sozinho Pô, juro Taxa câmbio Monetário Inflação Nossa, hoje tava muito difícil Eu tive sorte que eu não fiquei 6 horas Eu tive sorte que teve um cara que mandou aqui no chat, entendeu? Na real que não é nem sorte Porque às vezes acabou a diversão, né? Mas enfim Aprendi